Quarta-feira, primeiro de maio, é o dia do trabalhador e o dia em que é reverenciado São José Operário, santo com milagres relacionados ao trabalho. Na igreja que leva o nome do santo em Sorocaba, está quase tudo pronto para esta celebração. É notícia, manda pro ar. José, humilde artesão, trabalhaste noite e dia. A homenagem é para aquele santo responsável por milagres relacionados ao trabalho. O pai de Jesus Cristo na terra, carpinteiro, que simboliza a importância de ter um ofício para cuidar da família. Na Bíblia, é um homem justo que sempre fez o dever da melhor maneira possível, sempre com muita fé. A fé remove montanha, já dizia o nosso povo, né? E sem a fé, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos. Tudo aquilo que hoje é realidade, um dia foi o sonho na cabeça de alguém que hoje se concretizou. Pois é, a fé é uma ferramenta poderosa para usarmos no nosso dia a dia. Encarar que cada desafio é uma maneira de testar a nossa força. Se você está desempregado, querendo passar na faculdade, esperando alguma resposta positiva em um processo, talvez a fé possa ser a chave para conseguir essa graça. Está duvidando? Cada uma daquelas fitas amarelas é justamente um pedido alcançado. Tudo para quem acreditou e rezou para São José Operário. A Marilê é a prova viva da ajuda que o santo pode dar. Por anos, ela esperou uma decisão judicial para sair da aposentadoria por invalidez. Eu fiz a novena no ano passado de São José, no Parque das Águas, no último dia da missa. Quando ele falou que quem estava lá tinha um processo e esse processo ia, se você ia ganhar, na hora eu senti no meu coração que era para mim. Uma semana depois veio a notícia que eles tinham me concedido a aposentadoria. Só que a gente sabe que as coisas nem sempre são no tempo que queremos. O Marco que o diga. Desempregado há quase dois anos, ele deposita muita esperança no santo. E até está com entrevista de emprego marcada. Eu tenho uma entrevista, né? Primeiro de maio, em São Paulo. Vamos ver o que acontece. Fiz a novena no ano passado, esse ano estou fazendo a novena no ano. Que esse ano seja a sua graça, então. Tomara. Como primeiro de maio, dia do trabalhador, aqui na paróquia, todos os voluntários estão a todo vapor, montando mais de 10 mil kits abençoados, como esses, que serão distribuídos de graça durante a missa especial na quarta-feira no Parque das Águas. Parece muito, mas olha só o tanto de gente que foi na celebração em 2018. No kit vem uma capa para colocar a carteira de trabalho, um papel com oração e uma sacolinha para guardar os pedidos ao santo. A gente que ganha, né? Faz um bem muito grande, assim, o pessoal da gente, o nosso íntimo. Gratidão muito grande. Isso faz com que a gente cresça cada vez mais na fé. A grande missão dessa missa, que já faz alguns anos que é celebrada no Parque das Águas, é unir as pessoas e alimentar nelas a esperança. Fazer com que elas não deixem de sonhar para que o país, a cidade, prosperem. As pessoas precisam sonhar, precisam acreditar. Se você está desempregado, não perca a esperança. Sempre tem alguém olhando por você. É preciso acreditar mesmo. A missa vai acontecer no dia 1º de maio, no Parque das Águas, que fica na Avenida Dom Aguirre, no Jardim Abaeté, em Sorocaba. A missa é celebrada a partir das 18 horas.